Falando em 83 anos, envelhecer, é o ó ou é legal? Então, tem um período mais difícil para a mulher, que é meio que, começa a ver que está ficando velha, para mim foi nos 60 anos, eu sempre aceitei o meu envelhecimento, eu tive que olhar na maneira mais positiva possível, porque sempre, Théo, eu vou te ensinar isso, tem sempre uma coisa positiva na maior merda que você está vivendo, sempre, você sai um pouco, vai dar uma maior distância e vê aquilo que foi positivo que te ensinou, entendeu? Sempre tem, te juro. Eu concordo com ela, ainda mais uma mulher tão elegante, até no jeito de falar, né? Ela exala elegância, essa mulher, ela coloca um tênis adidas e ela fica muito elegante, eu concordo com ela, quem mais aqui concorda comigo também com ela? Que, de fato, até as situações que a gente está na merda, não, lembra daquela situação que você passou, aquela tua relação que te levou para a cama, para chorar, que você confrontou aquilo que normalmente a gente não quer confrontar, a gente quer jogar para debaixo do tapete, que é a rejeição. E muitas vezes, quando a gente sente o sabor da rejeição, a gente lembra daquela rejeição que a gente sentiu, porque a gente se rejeitou na vida. É uma coisa horrorosa. Só que mesmo nessas situações, e eu lembro das situações que eu passei e que me fizeram chorar e sofrer muito, eu percebo que eu saí delas muito mais forte. sempre tiveram aprendizados, de todos os tipos, aprendizado do ponto de vista emocional, de amadurecimento, amadurecimento, inclusive, cognitivo, amadurecimento financeiro, amadurecimento da minha visão de vida, daquilo que eu merecia e daquilo que eu queria para o meu futuro. Eu percebo que muitas mulheres vivem relacionamentos miseráveis. Elas são maltratadas, elas são desrespeitadas, elas são humilhadas, Elas ouvem xingamentos, elas não têm reação. E pior, acham isso normal. Acham que relação tem que ser assim. Elas não entendem o tamanho do desvalor que elas vivem. E é um desvalor não só da outra pessoa, mas um desvalor, em primeiro lugar, delas para com elas. Isso é assustador. E é muito difícil, porque eu, muitas vezes, para eu conseguir convencer essa pessoa aquilo que ela está se sujeitando, ó, só na hora que, de fato, a pessoa joga a toalha, na hora que cansa, na hora que está um trapo, que passou por tudo e mais um pouco, aí que ela vai entender aquilo que ela vinha fazendo com ela, muitas vezes, a vida inteira. Então, eu queria te falar o seguinte, você que está passando por esse momento agora, difícil, aquele momento que a gente chora, que a gente acha que a gente nunca mais vai sorrir na vida, você que está passando por isso, será que a vida não está tentando falar com você alguma coisa? A vida não está tentando te mostrar alguma coisa? A vida não está te jogando contra a parede? A vida não está te dando um chacoalhão e falando para você assim, escuta, olha a cagada que você está fazendo contigo, olha as coisas que você está permitindo que façam, olha a invasão, olha o desrespeito, olha a humilhação, olha aquilo que você está se submetendo na sua vida. Será que a vida não está conversando com você? Porque muitas vezes a coisa vai acontecendo e a gente vai passando batido, né? A gente vive que nem um robô, então a gente vai passando batido e a gente não percebe, aí chega uma hora que a vida, na sua inteligência divina, fala, bom, já que ela não vai entender, então vamos dar dois tapas na cara dela, jogar ela contra a parede para ver se ela acorda, e aí dói, ou se dói e a gente sente a dor e a gente sofre, sendo que a gente não precisaria estar sofrendo assim, a gente não precisaria estar passando por isso, mas eu entendo esses momentos de crise da gente, esses momentos que eu chamo carinhosamente do vale da sombra e da morte que a gente passa, são momentos que são importantes para a gente, porque querem dizer alguma coisa, é a partir desses momentos de dor, de estresse, de inconformismo, né? É que a gente vê que a gente vai para o próximo patamar. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Amém.